Olá pessoal, vamos então continuar aqui nesse nosso evento, a conferência Uma Educação Liberal para Todos, em honra ao centenário de falecimento de Charlotte Mason, que já está até aqui atrás de mim aqui na foto, mudei de cenário no cenário de manhã, achei que esse aqui ia ficar mais legal, com mais condizente com o nosso tema de hoje. Bom, é o seguinte, agora eu gostaria de apresentar para vocês uma chara minha, olha só, Bárbara falando de Bárbara, é uma barbaridade, que é a Bárbara Prada, acredito que alguns de vocês ainda não conhecem, ela é mais discreta aí nas redes sociais, mas está trabalhando bastante aí, sem aparecer, como um fermentinho ali na massa, e a Bárbara é casada, mãe de três crianças, a Maria de Jesus, o José Maria, também o Gabriel Maria, e ela é advogada por profissão ali do ramo tributário, e acabou deixando a vida jurídica aí para cuidar mais da família, estar mais próxima e se profissionalizar também em educação. Atualmente a Bárbara tem se dedicado mais a estudar literatura, latim, grego, clássicos, estudar mais sobre a formação integral do ser humano, como vocês viram lá no nosso PDF do programa da conferência. E, Bárbara, eu queria pedir também para você contar para a gente como foi que você conheceu a Charles Mason, mas a verdade é que vocês acabaram se mudando, foram para uma área mais rural, foram para o campo, e agora é nesse lugar que está surgindo, que está sendo gestada a primeira escola Charles Mason do Brasil. Então, eu quero que você conte para a gente também sobre esse projeto, mas isso vai ficar no segundo momento, a gente vai dividir isso em duas sessões, nesse primeiro momento a Bárbara vai contar um pouco para a gente sobre como que ela conheceu a Charles Mason, como vocês viram, vai ter uma abordagem mais filosófica para a gente aprofundar agora nesse aspecto antropológico. Às vezes a gente pode falar assim, nossa, parece uma coisa meio difícil, antropologia, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que o que é antropologia? Nessa nossa noção do que é o ser humano, certo? E por trás de toda a pedagogia existe uma antropologia, por quê? Quando eu vou ensinar uma pessoa, eu preciso saber quem é essa pessoa, por que que eu estou ensinando essa pessoa e o que eu vou ensinar essa pessoa? Isso determina o que eu vou ensinar, certo? Imagina, se eu penso que aquela pessoa ali, que é aquele ser humano que está na minha frente, funciona como uma máquina, então o que eu vou fazer é, enfim, me esforçar para que aquela máquina funcione da melhor forma possível, entregando ali todo o seu potencial, não fale, não dê nenhuma pane, ou seja, eu vou parar de usar de vez em quando a máquina para ela poder dar uma descansada, vou trocar o óleo eventualmente, vou ligar na energia para carregar e só. Agora, se eu olho para aquele ser humano e eu vejo que aquela pessoa é corpo e alma, imagem e semelhança de Deus, bom, então a minha tarefa é bem diferente. Então, a forma como eu vou ensinar está diretamente relacionada a como eu vejo quem está sendo ensinado. E essa discussão que a Bárbara vai trazer para a gente aqui hoje, falando sobre esses conceitos antropológicos, aristotélicos e tomistas que estão implícitos na obra de Charlotte Mason. Então, essa é a parte 1, digamos assim, depois a gente vai ter um intervalo e vamos retornar para a parte 2, que vai ser as 5, em que ela vai contar concretamente sobre o projeto da escola. Então, vai ser bem legal para a gente poder acompanhar, talvez você tenha curiosidade, talvez você gostaria que aí na sua escola tivesse uma escola Charlotte Mason, quem sabe? Então, a gente vai poder ter essa oportunidade de fazer perguntas e ouvir a Bárbara. Mas, sem mais delongas, quero convidar a Bárbara a se juntar a nós aqui. Olá, Chará, bom te ver. Olá, tudo bem? Tudo bem. Igualmente, obrigada pelo convite, Bárbara. Obrigada a todos vocês que estão aqui dedicando o tempo. Espero que... Sei que vocês já ganharam muito com as palestrantes anteriores e, para a animação de vocês, é filosófico, mas é bem prático o que eu vou falar. Então, não se preocupem que todas vão poder aproveitar. Bom, eu vou pedir... Desculpa, eu vou só pedir a licença, sem mais delongas aqui da minha parte, para que você possa ficar com uma imagem maior e todo mundo possa aproveitar. Desejo uma ótima palestra e conferência para todo mundo. Obrigada. Bem, falando um pouquinho de mim, de fato, eu não uso as redes sociais, por uma questão de preferência minha e do meu esposo, mas eu vou passar a usá-la até a divulgação por conta do projeto da escola, que está em andamento. Então, as coisas vão acontecer, provavelmente, ao longo desse ano ainda. Começando, Bárbara Prada, eu e meu marido viemos, moramos no Rio de Janeiro há 12 anos, não somos daqui, somos atrás de São Paulo, e a gente morava na Zona Sul do Rio de Janeiro, nos casamos, a primeira filha, e eu trabalhava com direito tributário, eu fazia uma parte complexa, que se chama tax planning, você ajuda no planejamento de investimentos no Brasil ou fora do Brasil, compra e aquisição de empresas. E eu decidi largar tudo isso para, talvez, essa carreira, né? Meu marido é tributarista, ele continua no ramo, e ainda bem que ele continua e não eu, porque ele tem muito mais talento. Eu decidi que eu ia cuidar da minha família, com a mesma dedicação que eu cuidava do trabalho. Nessa mudança, foi quando minha filha ainda era bebê, a Maria de Jesus, eu decidi pesquisar como educar a minha filha, porque a gente tem uma sensação curiosa de que algumas coisas são feitas por instinto. O que ocorre é que, de boa vontade, o inferno está cheio. Existe esse ditado? É verdade, a gente erra muito, porque nós costumamos reproduzir aquilo que foi feito pelos nossos pais conosco, a não ser que a gente tenha uma inclinação forte, uma ação forte, desculpa, mas uma ação forte da nossa vontade para mudar. E para a gente mudar, a gente tem que ter motivação suficiente. Se você vai mudar, você tem que saber o porquê e para onde você vai. Então, o que acontece normalmente é que existe uma complexidade do dia hoje, de trabalho, de conta, do tempo corrido, das necessidades de quem acaba de ter um filho, como muda a vida de quem não tem filho, da quem acaba de ter filho. Eu acho que qualquer mãe, não preciso ir muito longe, vai saber dizer isso. E nessa mudança, nessa velocidade em que as coisas mudam hoje, você acaba de... Aquilo que você acredita que consegue fazer por instinto, faz. Por uma economia de tempo, uma energia, inclusive, que se economiza. Acontece que educação não é bem assim, porque se a gente precisa... Eu não vou nem usar um exemplo, eu vou falar a verdade mais clara. Se a gente chega hoje numa situação no país onde a gente está, onde temos diversos representantes, mas as coisas ainda não acontecem corretamente, a gente tem um problema na educação. Porque essas pessoas foram educadas, essas que estão lá, né? Nós fomos educados e também não sabemos qual é a mudança que nós temos na sociedade. Existe um empacamento do pensamento humano e da nossa educação. Isso aconteceu porque deixaram de existir os mestres. As pessoas deixaram de estudar e de se formar para formar as crianças integralmente. O que é que houve? Um problema onde foi deixada a formação do caráter e a formação da personalidade. Foi deixada de lado e passamos a usar a quantidade de informações máximas possíveis e jogá-la na mente de uma criança para atuá-la como se fosse um computador que grava o máximo possível de informações. Acontece que o cérebro humano não é um computador. A gente não é um dicionário, não fomos feitos assim. As coisas são gravadas por nós, a palavra decorar, por exemplo, é gravar no coração. Aquilo que existe uma relação conosco é aquilo que vai ficar marcado. Por isso que crianças muito pequenas são afetadas pelos sentimentos que elas tiveram, pelas sensações dos momentos que elas viveram, ainda adultos, sem mesmo se lembrar. Porque aquilo onde a gente põe a nossa atenção e nos refere diretamente é onde a gente vai decorar. vai guardar. O restante é jogar informação em nós como se nós fôssemos um um pote enorme com a boca aberta para jogar informação. A gente decora, faz a prova e joga fora. Hoje, com a inteligência artificial, então, vai ficar mais vazio ainda, né? Esse conhecimento. Então, o que acontece? Nessa mudança, quando tiramos a educação integral do ser humano, que é a formação moral, intelectual e espiritual, tornou-se algo vazio, um saco de informações que depois precisa ser esvaziado para entrar mais informações. E é constantemente esvaziado. Não é à toa que as pessoas são vazias por si só, vazias de sentido, vazias de razão. Existe um número que aumenta constantemente de pessoas bem-sucedidas no ramo empresarial que se suicidam porque elas não conseguem compreender os próprios erros, as próprias falhas, as próprias dificuldades. Torna-se tão difícil por causa de uma busca pela produtividade extrema que a vida fica insuportável de tal modo que a formação integral da pessoa, ela busca a pessoa se conhecer, a pessoa se conhecer o próximo e ela conhecer a sua missão, a sua vocação. Então, tá bom, Bárbara. E como que a gente vê? O que é a formação integral? O que isso tem que ver com a Charlotte? O livro da Charlotte, eu estou falando do livro 1, mas são todos os volumes que tratam da formação integral. Inclusive, recomendo que se leiam todos os volumes. Dentro dela, ela passa por frases simples, coisas profundíssimas. Por isso, eu indico às mães que estudem e se formem para compreender e praticar o método. Porque senão vai ficar superficial. E o início até pode ser superficial, mas existe uma necessidade de que a formação, para os nossos filhos ser verdadeira, a gente vai ter que correr atrás da nossa má formação. E isso falando uma profissional que era muito bem cotada nesse aspecto. Então, nós precisamos nos formar melhor. Nós não fomos ensinados a isso. Então, eu vou passar algum... Eu acho que o que eu mais posso dar para vocês a título de conhecimento é falar sobre a antropologia, o que é o ser humano, o que é o ser humano, saber o que nós somos, como nós aprendemos, e como isso está. É importante que se estude para poder compreender bem o livro da Charlotte, que é profundíssimo nisso. Senão, a gente, às vezes, comete o erro de passar e falar assim, ai, ela tem que corrigir alguma coisinha na hora. Não, mas eu deixei passar e não tem problema. É tanta coisa pequena que ela fala. Essas coisas pequenas, elas têm um peso muito alto na formação da pessoa. Por isso que o livro dela é, de fato, uma joia, mas a gente tem que saber aproveitá-lo. E eu acredito que, se eu falar um pouco para vocês sobre a antropologia, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Primeira coisa, a Charlotte quer formar uma pessoa honrada, a alguém que tenha uma personalidade que foi moldada e pensada, um caráter forte. Então, vamos definir. Eu vou usar todas as definições que eu trouxer para você, que você desconheça em relação ao livro, ou que eu posso apontar, mas, claramente, a maioria é de São Tomás de Aquino, adaptando, trazendo tudo de Aristóteles. Então, não temos muita confusão. O livro que eu estou me referindo, Educação no Lar, esse é o primeiro livro, onde fala do início do ser humano. Depois, você pode ir para livros como o sexto livro, o livro dos pais e filhos, todos eles vão falar da relação ser humano, da integralidade do ser humano. A primeira coisa, o que é o caráter? Como que ele é formado? O caráter é formado por disposições psicológicas, na verdade, psicossomáticas, seria o correto, e espirituais. E essas inclinações, essas disposições, elas são modificadas pela educação e pelos esforços da vontade consolidado no hábito. Os esforços da vontade consolidados no hábito, a isso nós damos o nome de virtudes. Então, a educação, as virtudes, e como essas disposições psicossomáticas e espirituais são trabalhadas. Bárbara, que disposições são essas? Tendências a paixões, ou seja, os sete pecados capitais e as nossas inclinações, com elas tendo a individualidade, que é o defeito dominante para cada criança, o temperamento e o modo como nós vamos educar a inteligência e a vontade dessa criança. Bárbara, mas não tem nada escrito no livro, está tudo escrito no livro, deixa eu explicar. Vamos pensar. Primeira coisa, a formação da personalidade de uma criança é formada por meio da religião, da linguagem e do cultivo do espírito humano e as faculdades intelectuais. É assim que se forma um ser humano. O cultivo do espírito humano e faculdades intelectuais, nós estamos falando aqui do caráter. A religião, por que a religião ajuda a formar um ser humano ou a ausência dela? Porque a nossa mente, ela foi feita para viver uma história, uma história que tem início e que tem fim. Quando você tem a religião, existe o porquê no início e o porquê no fim. Então, você tem uma história inteira para contar. Nessa história, você vai ter marcas muito grandes do imaginativo, da construção do nosso imaginário. Seria como uma rede da memória, muitas fotos, onde a Charlotte fala que você pode voltar nessas fotos e se deliciar. De fato, a cultura e a educação que ajudam a formar a personalidade, a cultura tem a religião, a linguagem e o cultivo do espírito, ela vai nos trazer fotografias. Então, se você deixa uma criança passear no shopping, ela vai ter fotografias daqueles lugares. Se você deixa ela navegar pelo YouTube, ela vai ter fotografias daquilo que ela está vendo. Se você leva a criança para o campo, ela vai ter fotografias daquilo também. Então, como maior a rede de fotografias positivas, que são relacionadas ao campo, relacionadas à boa literatura, melhor rede de consolo essa criança, essa pessoa vai ter no futuro. A Charlotte menciona isso e isso é sobre o trabalho de formação humana, como acontece o nosso cérebro. a religião, ela é importante porque ela é o que vai dar o início e o fim das coisas. Se a nossa vida é uma história, a gente tem que ter uma missão, porque a gente não caiu aqui por acidente. Então, quando a gente coloca que Deus nos colocou aqui, é porque nós temos uma missão, é a nossa vocação para completar. Existe um fim, que é o céu. Então, a vida da pessoa tem sentido, de modo que os erros e os acertos dela se tornam mais toleráveis. E, inclusive, a gente aprende a lidar com isso. Isso cria fortaleza, saber de onde eu venho e para onde eu vou. Isso diferencia muito as pessoas. Quanto à linguagem, na formação da personalidade, a Charlotte, ela menciona muito, ela tem uma exigência alta em relação à qualidade dos livros. E certíssima está ela, porque a linguagem que a criança aprende com os pais, com os livros e com a sociedade ao redor dela, é o que vai torná-la capaz de interagir com outro ser humano. E qual o grau de... o grau de generosidade, de bondade dela, de compreensão do próximo vem com a linguagem. A nossa linguagem, ela foi corrompida quando acabaram os ensinos clássicos e foi evoluindo até chegar ao socioconstrutivismo. Quando você chegou no socioconstrutivismo, que todo mundo deve ter ouvido falar de Paulo Freire, existiu ali a poda de todos os talentos e a massificação do conhecimento igual para todos, como se isso fosse de alguma forma igualdade. Isso, na verdade, é desumanizar o ser humano, falar que um é igual ao outro. Pode ser indignidade diante de Deus, sim, mas não há indivíduo igual ao outro. Você veja pelos seus filhos em casa, você teve dois filhos que você ama, trata igualmente e são completamente diferentes. então não dá para tratar com essa igualdade de tratamento ninguém e da mesma forma muito menos educar em massa. A partir do momento que começou a ter uma desvalorização enorme da linguagem, inclusive da linguagem culta, porque hoje em dia você pega livros ou você vai ver qualquer propaganda, a escrita culta ela foi deixada de lado, de modo que o significado das palavras foi completamente perdido as pessoas falam muito sem saber o que estão falando escutam o outro sem saber o que estão escutando vocês já devem ter percebido que a maior parte de uma conversa é assim olha eu fui ao supermercado agora você foi ao supermercado? sim, ali realmente eu vi que o peixe que eu ia comprar está muito caro isso não faz sentido o peixe está caro aqui é uma repetição do que a pessoa está falando isso não é um diálogo nós fomos educados a perder inclusive o diálogo e a colocar o sentimento nas coisas ou seja se eu acho que está muito caro esse mercado está me roubando pronto, acabou eu não penso no que a pessoa está me passando nas mensagens que estão chegando em mim eu penso em como eu me sinto em relação a elas não o que elas estão vendo eu vou dar o exemplo quando o marido chega estressado em casa ou quando a esposa está irritada e esse marido chegou em casa e tem que lidar com uma esposa irritada o mais comum é você está me agredindo esse seu comportamento me agride o jeito que você está falando me agride enquanto isso é um um problema de identificação da linguagem altíssimo porque o correto se a gente fosse educado de verdade seria compreender o que essa pessoa está passando que momento é esse ele acabou de chegar do trabalho ou eu cheguei ela estava cuidando das crianças o dia todo será que alguma coisa deu errada o silêncio que a gente deveria fazer como respeito do momento do outro porque é óbvio que uma pessoa na consciência não quer estar alterada e ela está e tentar entender a mensagem que ela está passando não como a gente se sente em relação a mensagem a verdade é que como a gente se sente em relação a mensagem não interessa no fundo não deveria interessar isso passou a interessar a partir do momento em que o mundo foi sendo voltado para o egoísmo e foi tirada toda a honra toda a generosidade o cultivo da honra e da generosidade e aí as pessoas se ofendem muito facilmente na verdade o diálogo passa ou não de ser ofensas ou então ele é vazio por isso que é tão importante o estudo da linguagem culta por isso que é tão importante aprender o latim se possível o grego clássico porque você vai alcançar nos livros vai aprender a entender o que que as coisas o que que se queria dizer quando eu consigo ler um original no latim ou no grego você consegue alcançar o significado daquilo e você não recebe não engole as ideologias que vão vindo e por que que é clássico é clássico porque perdura no tempo aquela mensagem perdura no tempo só perdura no tempo mensagens que dizem respeito a alma ao que há mais elevado no homem o que não é mais elevado no homem depois de sermos sumiu então clássico é isso é que trata da parte mais elevada do homem normalmente temos virtudes aí escritas né então os clássicos é eles passam inclusive pelo simbolismo a você precisa aprender a lê-los existem símbolos e que nós não fomos ensinados a enxergar é por isso que uma criança hoje pode ler o livro de Nárnia ou o Senhor dos Anéis e não entender nada de teologia e pegar entender 5% do livro mas quem é ensinado na linguagem que é o propósito da Charlotte Mason que também é trazido pela por Aristóteles e por Tomás de Aquino ele consegue compreender os símbolos que são passados então essas são as pessoas que recebem a educação do tempo e vão passar a educação do tempo isso influencia muito os nossos filhos e como eles vão ler depende de nós do nosso ensinamento então além da linguagem além da religião aí você pode falar Bárbara esse domínio da linguagem parece poxa muito chato muito evoluído eu vou dar um exemplo que pra mim é um tanto mais forte que eu sempre uso porque teve no jornal a cantora Pablo Vittar recebeu um prêmio é assim que uma que uma ideologia entra na cabeça da criança separada e ninguém nem viu a sombra você coloca no feminino um nome referente a outro masculino o feminino referente ao masculino como uma coisa possível e você comove ainda a criança porque recebeu um prêmio ou seja alguém com mérito né você construiu a ideologia de gênero bem fácil entrou bem fácil na criança conquanto a uma pessoa que tem uma capacidade de leitura crítica que é o que a charla que tenta ensinar por isso essa exigência tão grande com livros olha e fala a cantora Pablo assim isso é impossível porque na língua portuguesa a cantora está se referindo ao sexo feminino existe esse gênero feminino Pablo é o nome de homem peguei você entende peguei a intenção é isso que nós queremos educar nisso nós queremos educar também as crianças em pegar a intenção das coisas que são passadas pela mídia para não serem tão manipuláveis como nós nos tornamos por causa dessa crise da linguagem e aí então nós temos a religião que vai nos dar a razão do viver nós temos a linguagem que vai fazer com que nós compreendamos um ao outro e aí nós temos então o cultivo do espírito humano e faculdades intelectuais aqui que nós temos a formação do caráter não integralmente mas em grande parte Bárbara o que que é espírito humano faculdades intelectuais o que que você quer dizer com isso tá aqui eu acho que o mais vou contribuir para vocês a Charlotte insiste muito em hábitos e que as crianças né você não deve encher a criança de regras encher a criança com com ordens mas sim compreender o mecanismo da criança e fazer com que ela queira fazer o bem ensiná-la a querer o bem que coisa difícil parece para nós nos dias de hoje mas não é na verdade isso é bastante lógico por quê como vocês não foram ensinados do que é o ser humano né propriamente disso nós não fomos eu vou explicar para vocês de um jeito bem simples porque a gente vai usar isso em criança para adulto eu já poderia colocar mais vírgulas aqui mas vamos lá existem três faculdades a inteligência a vontade e os sentidos os sentidos fazem parte da é uma faculdade do nosso corpo atrelada ao nosso corpo por isso ela é dada como inferior nós temos a vontade que é a ligação entre o corpo e a alma e a inteligência que é uma faculdade da alma ela é portanto uma faculdade superior essas três faculdades vamos juntar essas três faculdades a um princípio verdadeiríssimo a criança não é capaz de se obrigar quando uma criança não faz o que você mandou ela não está te desrespeitando diretamente prontamente principalmente se ela tiver menos de sete ou oito anos porque ela não atingiu a idade da razão nós e as crianças eu vou passar a falar das crianças mas usem isso para vocês a primeira informação que nós recebemos do mundo são as dos sentidos olhos ouvidos paladar audição visão paladar tato e olfato nada chega na inteligência que não tenha passado pelos sentidos então a criança ela é movida pelos sentidos muito mais do que pela vontade e pela faculdade da inteligência então que é muito insípida por quê? a mãe vai fazer o que a Charlotte fala que são os hábitos ela vai criar aquilo que eu chamo eu não aquilo que se chama de conceitos universais toda vez não vou usar o exemplo da Charlotte que vai ficar melhor para quem conhece lembra do exemplo daquela mãe que tem um filho pequeno colocando a mão no pote de doce e a mãe olha e abre um sorriso e diz que rapazinho esperto essa quebra ali você criou um conceito ordens podem ser quebradas regras podem ser quebradas sem consequência isso é um conceito universal que foi colocado na inteligência da criança ou seja tudo o que acontece na infância da criança até a idade da razão mas isso vai até a formação da personalidade completa vamos jogar até os até os 17 anos até os 18 anos tudo o que acontece na vida dessa criança vai formar os conceitos universais dela mas em especial na primeira infância nesse tempo antes da idade da razão e não existe não adianta a gente querer correr para isso daqui ela não vai gravar a criança ela pega tudo ela aprende tudo então aquilo a sua ação e a sua omissão elas vão entrar como os conceitos universais para a criança aquela bala que você deixou ela pegar fingindo que não estava vendo ela sabe que você fingiu isso formou um conceito universal na cabeça dela eu posso enganar a minha mãe e isso não é um grande problema os conceitos universais eles vão sendo formados mas então a criança ela começa com bastante pouco conceito o mundo é muito grande prova disso é que a visão da criança ela vai se completando até os 4 anos ela começa ela tem miopia ela nasce com miopia para que ela veja o universo ao redor dela aos poucos então aos poucos esses conceitos universais vão sendo formados então ela vai agir pelos sentidos o que é mais apetecível e o que é menos apetecível logo ela conclui aquilo que é bom agradável é um que é bem para mim e aquilo que é mal desagradável é um mal para mim esse é o pensamento da criança e ela não consegue pensar diferente não ser que os pais ensinem não exijam porque você não pode exigir uma coisa que não foi ensinada o patrão não pode chegar para você e falar olha faz isso 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 não tem nada a ver com a minha formação então a criança ela precisa ser ensinada e a vontade ela vai ela precisa ser treinada para responder a inteligência e não ao que os sentidos chamam vou dar um exemplo de um bom momento de educação que vocês vão ver que combinam muito com a Charlotte e trabalha todas essas partes a criança quer comer chocolate antes do almoço e aí a criança pede mãe eu quero chocolate antes do almoço ela vê o chocolate numa bombonier perto da mesa e e pede porque aquilo é bonito aos olhos é desejável ao paladar ela já tem uma memória daquilo e aí ela pede mãe eu quero a mãe diz formando um bom conceito universal você não pode você não pode comer chocolate e mesmo que você tivesse idade porque é uma criança de dois anos não antes do almoço a criança chora a mãe que vai educar o filho precisa aprender está disposta a ver o filho sofrer para ganhar mais depois ou seja ela vai olhar aquela criança e vai dizer não pode e a criança começa a chorar e ela deixa a criança chorar e aí explica durante o choro com muita paciência porque chorar é o meio de comunicação da criança olha você não pode comer o doce porque não vai fazer bem para a sua saúde nós comemos para nutrir o nosso corpo que vai nutrir a nossa alma isso o chocolate não faz bem para a saúde o chocolate pode prejudicar os seus dentes o chocolate vai atrapalhar o seu almoço que é de onde você vai tirar as vitaminas e aí no meio disso você formou um conceito o que é tendência a criança fazer chorar nossa eu estou fazendo mal para a criança não você está ensinando a ter fortaleza a ser uma pessoa mais forte com o tempo elas aprendem fala assim a Bárbara não aprende você aprende sim minha filha gosta muito de chocolate e ela já sabe mãe posso comer chocolate não ela já sabe as vezes que eu vou dizer não dá mas então eu posso comer no dia de Deus que é o dia de domingo eu deixo ela escolher a sobremesa dela aí eu já falo pode então a criança ela aprende a viver com isso e não é uma grande questão porque você está formando um conceito universal agora se a criança não tem o menor domínio se ela não tem os conceitos universais colocados na cabecinha dela ela vai mover pela vontade e é por isso que ela não vai conseguir por si só obedecer aos pais assim com tanta prontidão tem que ser ensinado então a faculdade da vontade para fazer o bem ela vai ser trabalhada a partir dos sete anos que é quando você tem a razão a criança pode escolher fazer ou não ela essa razão ela ela vai ser atingida quando quando ela atingir essa idade mas você pode preparar essa criança por meio dos hábitos ou seja se você prepara a criança com bons hábitos e a criança está preparada para recebê-los chega aos sete anos ela já é muito mais bem educada então fica para ela muito mais fácil ser o ser humano melhor fica muito mais fácil aprender os conceitos e começar a ter as virtudes e aí ainda tem uma outra coisa que é bom se saber Bárbara mas ainda tem temperamentos no meio disso tem pecado a Charla te fala para não desprezar a criança para não subestimar a criança ela fala sobre talentos sobre tendências e disposições tudo isso é de um pacote psicossomático das crianças que envolve os pecados capitais nós temos sete tendências os temperamentos também então onde que está um temperamento no meio disso para eu entender como as crianças recebem pelos sentidos as informações o temperamento ele vai definir como aquilo vai ser recebido é nessa etapa que você vê o temperamento a relação da chegada da informação para a criança e como ela vai responder aquele estímulo de imediato ali tem o temperamento você vai aquela informação vai subir depois de determinada reação imediata e a inteligência dela vai começar a trabalhar de acordo com o conceito que você colocar para ela ou não ou seja se você educar ou não colocando um conceito universal na cabeça dela e a partir de determinada idade ela vai conseguir pela vontade ser uma pessoa honrada ser uma pessoa generosa ser uma pessoa bondosa até lá você vai criar na criança o hábito de sempre dividir com o irmão o hábito de sempre arrumar a sua cama o hábito de sempre escovar os seus dentes o hábito e a rotina é a chave de sucesso para qualquer criança fala Bárbara tem uma criança especial melhor ainda para elas para todas eu tenho contato com crianças com diversas características síndromes raríssimas que são próximas do autismo síndromes de paralisia cerebral coloque uma rotina e a vida dessa criança vai ser como ela mesmo diz um trilho de trem vai correr informem os hábitos positivos que são esses hábitos que ela colocou aqui tenha também paciência com as crianças e com vocês porque é assim que é se formado a informação chega pelos sentidos a criança vai ter uma reação tendente ao temperamento dela aí você vai criar um conceito universal nela que a partir daquele momento isso pode isso não pode por causa de tal coisa não se incomodem com o choro o choro é uma forma de se frustrar de expressar a frustração e a frustração ela faz parte da nossa fortaleza entendam imaginem que Deus dê para vocês tudo o que vocês pediram ao longo da vida inteira que pessoas seríamos nós fracas então a fortaleza ela vem com a frustração também então não se preocupem acolhem um filho de vocês quando ele estiver chorando porque ele não sabe expressar de outra forma principalmente existem filhos que são do temperamento sanguíneo que podem chorar muito com muita expansão nesse choro é porque a linguagem para eles ainda é algo importantíssimo em específico para esse temperamento então a frustração consegue ser maior do que às vezes do irmão vamos levar isso em consideração e tem uma outra coisa que precisa ser considerada que também não é trabalhada eu vou dar um conceito só que é o são os nossos pecados capitais e defeito dominante isso eu vou falar para vocês porque eu passo na minha eu tenho uma formação para as pessoas que vão entrar na escola os pais que querem ser professores e isso eu ensino para todos eu vou falar para vocês rapidamente defeito dominante o que é dentre os nossos dentre os sete pecados capitais em cada um de nós algum é trabalhado mais desde a infância ele é mais forte podem mudar e podem ser criados novos vícios ao longo do tempo com a educação e com o ambiente que essa criança viveu mas então a gente ainda vai ter a tendência da atitude da criança ela pode ter uma tendência por causa do temperamento a resposta que elas são e ainda pode ter uma tendência a ter atos mais de gula ou de avareza de inveja uma criança tendente a ter isso por causa do defeito dominante dentro dos pecados capitais tudo isso precisa ser educado Bárbara como hábitos bons hábitos mas eu precisava de uma lista então se você não tiver na minha formação você segue os da Charlotte porque por mais que aqui não esteja elaborado como está numa suma teológica eles estão aqui dentro por isso que cada virgulazinha cada conceito que parece bobo não é está aqui por uma razão as palavras elas têm sentido todas elas nenhuma pode ser desperdiçada mas então só para falar porque as pessoas normalmente veem os filhos e é bom para que elas identifiquem em si que o sanguíneo por exemplo ele tem a conaturalidade a luxúria e a gula então crianças sanguíneas é tanta informação que existem eu não posso falar agora mas porque eu vou falar dos outros o fleumático ele tem uma conaturalidade a avareza o melancólico tem uma conaturalidade a inveja e o colérico tem uma conaturalidade a ira ou seja essas se você tem uma criança que você acredita que se encaixa em uma delas ou se você mesmo se encaixa em uma delas prestem atenção nesses defeitos para vocês corrigi-los com bons hábitos Bárbara como que eu corrijo uma criança sanguínea com a gula e com a luxúria que vai ser tendente conatural para ela além da preguiça e da soberba que é conatural para todos preguiça e soberba todos têm que lutar a todo tempo agora colocando assim um caramelo ainda por cima com o sanguíneo precisa de rotina de plano de dia plano de vida do que fazer do que comer a rotina é o que vai ajudar esse sanguíneo o fleumático quanto a avareza ele precisa de uma motivação frequente de um herói que doava um herói que dividia e aí para ele aprender a soltar que é daquele material o melancólico um diário com Deus para ele ver todos os dias as coisas boas de Deus porque ele tem uma memória sensível muito aguçada e ele pode ser uma criança desesperançosa vendo maus exemplos por exemplo então sempre ela aprender a ver Deus onde? da natureza que é o que a Choles ensina com o diário da natureza por exemplo é só ensinar que aquilo foi feito por Deus então se torna belo se torna bom a vida se torna verdadeira e para o colérico o colérico ele tem muita energia você tem que ajudá-lo na verdade a puxar um pouquinho pelo reforço positivo ajudá-lo a compreender que ele precisa dos outros que os outros também tem talentos então que ele não pode interromper a conversa a fala dos outros a todo tempo para ele falar que ele tem que aprender às vezes a ouvir sem necessariamente dar uma solução imediata para aquilo ali que a opinião dos outros é relevante pode ser melhor a delas os colérico precisam de bons exemplos e de pessoas fortes então não não tenham problemas em ganhar dos jogos com seus filhos em mostrar que vocês sabem mais e que as pessoas daqueles livros sabem mais isso é muito importante para que essa pessoa eu até respeito por você esses são alguns pontos isso é bem breve de algo que é um trabalho assim enorme mas caso alguém tenha o interesse vamos abrir para perguntas eu acho que já está já está na hora não sei se a Bárbara quer quer puxar alguma coisa ou se eu mesma posso abrir para pergunta bom pessoal o chat está aberto se vocês quiserem enviar alguma pergunta podem colocar aqui mas Bárbara eu queria te perguntar enquanto o pessoal pensa é aquela coisa como uma abelhinha a gente tem que sugar o néctar digerir para depois voltar a alguma coisa é pensar na pergunta enquanto o pessoal vai processando queria te perguntar como que você conheceu a Charlotte Mason o que te encantou nesse primeiro momento eu estava falando realmente eu não terminei isso no início obrigada por me trazer de volta a esse ponto quando eu decidi que eu ia cuidar da educação da minha filha eu queria saber aprender a educar eu decidi pesquisar pelo melhor método de educação do mundo falei bem se eu consigo trazer o melhor melhor solução para uma empresa eu vou conseguir trazer essa melhor solução de educação vamos lá você tem domínio do inglês então você sabe que não fica tão difícil você acessar outras pedagogias estudar e eu falei com uma amiga minha pedagoga ela na verdade ela não é pedagoga ela teve experiências pedagógicas mas ela é coach coach comportamental coach profissional e nós passamos a procurar o melhor método de educação do mundo para ser usado na atualidade então gastamos tempo e isso poderia ser uma escola inclusive eu não estava fechada para escolas e aí nós fomos pesquisar tudo que era possível e nós chegamos a Charlotte Mason e a gente percebeu que aquilo era incrível uma proposta incrível porque tratava da integralidade do ser humano e que tinha uma simplicidade que é digna de quem de um bom mestre né e aí a gente nossa isso é possível eu comecei a estudar e aí eu tive inspirações e são as três que estão aqui primeiro descobri que você Bárbara tinha colocado a coragem no peito e ia começar a trabalhar escolher os livros pela primeira vez nessa fase que você estava escolhendo os livros ainda e me disseram que tinha alguém fazendo isso com muita seriedade eu falei olha a escolha dos livros né porque era algo que no momento pareceu difícil para mim no Brasil é difícil porque o livro os livros dos Estados Unidos são diferentes tem outras opções e aí em seguida eu fui ver o material do Descobrindo Charlotte Mason e vi que tinha muita coisa onde se eu precisasse de um acesso fácil a algo eu conseguiria ir eu conversei com a Lizy fiz uma consultoria com a Lizy onde a gente preparou os primeiros dois anos que eu usaria para uma escola por exemplo a Lizy uma queridíssima me ajudou bastante e eu ainda eu ainda pude contar claro com o Amblesside que tem tudo sobre o método para hoje em dia então assim eu contei com mulheres que já estavam à frente eu conheci a Charlotte buscando o melhor acreditei ter encontrado e conheci as mulheres que estavam vivendo eu falei assim não então esse daqui é um caminho e desde então eu comecei a seguir ai que legal é muito bom é verdade assim acho que nesse assim sabe que esses dias eu estava vendo uma alguma coisa no Instagram assim é presa pela rolagem infinita de brincadeira era alguma coisa que tinha aparecido lá e era algum perfil americano que tinha postado um Reels que descrevia a seguinte situação tipo você ficou sabendo que tem uma vizinha ou que tem uma amiga sua que quer saber mais sobre o Charles Mason aí a pessoa já pega um monte de livro assim e sai correndo que legal a gente sente muito essa ânsia de querer compartilhar de querer contar para as outras pessoas né porque é como sei lá quando você lê um livro quando você lê um filme legal mesmo assim você quer contar para todo mundo quando você tem a experiência de ter um encontro com Deus sei lá de conversão você quer falar sobre isso para as outras pessoas que é uma coisa que dá toda uma nova perspectiva para a sua vida enfim então isso é muito legal e quando a gente encontra outras pessoas que partilham dessas mesmas ideias ou que estão buscando as mesmas coisas você estava falando aí de Aristóteles isso que é amizade né amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas então você cria um senso de comunidade de união de comunhão entre as pessoas que é muito bonito assim de ver realmente né então fico feliz de poder ter contribuído pelo menos um pouquinho aí bom a Cristiane está perguntando assim entendi que a Bárbara dá curso de que? Bárbara você dá curso? então eu participei no início algumas me conheceram estão aqui dos grupos regionais para estudos da Charlotte Mason e aí depois eu saí hoje eu tenho um curso de formação que eu vou dando que é tratando essa antropologia tudo isso que eu expliquei em cada capítulo do livro da Charlotte Mason com as mães que e pais que pretendem atuar na escola não estou fechada a dar esse curso para pessoas que queiram realmente aplicar eu poderia poderia expandir porque é realmente muito rico assim e são anos que eu tenho de estudos para falar assim Bárbara já me pediram me fala quais são os livros para eu poder seguir entender esse caminho eu falei gente é uma formação não são só livros né é uma formação então eu consigo passar uma formação então sim eu tenho um grupo hoje que é o grupo da escola para os interessados no estado do Rio de Janeiro mas eu penso se tiver adepto se tiver quórum eu poderia ampliar esse grupo para ser um grupo de estudos realmente da educação da criança das faculdades humanas pelo método da Charlotte Mason então deem um likezinho coloquem o nome é você pode vou te colocar depois também como administradora do grupo para você poder disponibilizar seu contato mandar mensagens lá porque o grupo é fechado só para administradores porque senão fica muita mensagem e a gente não acha as coisas importantes então você pode colocar depois lá o teu contato porque aí se vocês tiverem interesse podem te procurar para saber mais enfim né se pontificar a Dani perguntou assim conheci vocês há poucos minutos já adorei não tive tempo de maratonar os perfis ainda talvez minha pergunta esteja respondida em algum post ou destaque mas gostaria de indicação de material sobre sanguíngios a minha indicação são os vídeos do Ítalo Marcílio o livro que o Ítalo fez que eu acho muito bom muito prático que é o temperamento na educação dos filhos e vídeos da Sânia eu acho que você pega esses três pontos eles são os dois esse casal eles são muito práticos no dia a dia quero entender profundamente aí você pode me mandar uma mensagem no privado que eu vou te passar um documento de São Tomás de Aquino explicando aí você vai entender profundamente mas eu acredito que o que esse livro do Ítalo e os vídeos que ele tem explicando cada temperamento e da Sânia que é em relação ao temperamento de criança vai ser o suficiente segui-los ali no YouTube e Instagram vocês vão já vão andar bem seria um bom início depois só aprofundar muitas pessoas já falando aqui quero participar super quero participar tal ai que bom eu fico feliz a Lisa falou assim conheci a Mason pela Bárbara minha filha eu minha filha tem sete anos e estuda em escola confessional mas ainda falta muito para ser satisfatória aliás eu percebi que a minha educação não foi boa o Clube do Tapete já está sendo uma divertida forma de complementar a educação da Lisa o Clube do Tapete foi o seguinte logo que eu comecei assim nessa jornada de homeschooling uma das coisas que mais me chamou atenção inicialmente no método da Cheryl Mason foram aquilo que no inglês eles chamam de the riches as riquezas ou seja esse enriquecimento a partir do contato com arte no fundo então belas obras de arte música clássica poesia enfim e eu me inspirei bastante em algumas mães americanas e elas faziam uma prática chamada morning time e seria um tempinho ali no dia não necessariamente de manhã que você senta ali com seus filhos algumas pessoas fazem isso até durante a refeição pega ali vou pegar aqui dois minutos eu vou ler uma poesia cinco minutos eu vou ler uma fábula vou ler um pouquinho de escritura aqui mais uns cinco minutos vou pegar uma pintura e vou observar com meu filho coisas pequenas e vou fazer isso tudo junto o legal de fazer isso tudo junto é que você não perde as coisas porque às vezes tipo ler uma poesia um minuto dois mas você não faz isso por quê? porque às vezes perdida no meio de tantas outras coisas para fazer você esquece essas coisas menores que são curtas então se você meio que conecta uma coisa na outra ali uma certa engrenagem funciona então eu fazia isso com meu filho e a gente sentava no tapete por isso que ficou chamando de hora do tapete clube do tapete que a Lisa está mencionando aqui então é uma ideia interessante para quem quer começar a ter já alguma ideia com relação a isso eu hoje se eu fosse fazer o clube do tapete eu faria de forma diferente eu até penso fazer isso sabe você fala não tem o tempo eu gostaria de revisitar algum dia o clube do tapete para muitas coisas quando eu comecei de 2018 até aqui eu faço diferente vejo as coisas de forma diferente tive outro pensamento sobre algumas coisas então mas enfim isso é é aquilo né nosso próprio amadurecimento também a gente vai aprofundando entendendo melhor as coisas enfim tudo se encaminha de uma forma diferente bom é bom gente eu acho que é isso então vamos fazer então uma pausa um intervalinho aí né bem intenso aqui a nossa formação é eu estou super curiosa para saber sobre o projeto da escola tenho já várias perguntas para saber curiosidade mesmo e vamos retomar então as cinco certo Bárbara vamos fazer um intervalo agora um pouco maior do que os eventos anteriores justamente para vocês poderem ter um tempo agora de ir lá tomar um lanche com as crianças hoje é sábado afinal né tem que ser um ritmo um pouco mais descansado e poderem dar atenção para todos aí também não quero ficar prendendo vocês muito aqui para que vocês possam ter tempo de ir processando e digerindo tudo aquilo que vocês estão ouvindo tá bom exatamente digerir e ruminar essas ideias isso aí ó a Stefania disse que está interessada no projeto da escola de Teresópolis ah que pertinho fico feliz fico feliz eu vou contar para vocês logo mais vamos então aproveitar com as nossas crianças né porque a minha filha ela estava aqui mãe mas ela que ela já sabe que eu vou estudar eu estudo todo dia um pouco e aí quando ela invoca que ela quer ficar comigo ela fica em silêncio com os brinquedinhos dela assim mãe mas eu vou ficar em silêncio eu falei ô filho agora eu preciso pensar hoje não vai dar legal vou te ver a mensagem da Cristiane estou extremamente insatisfeita com o ensino de ideologia de maneira sutil e dissimulada nas escolas olha se está sutil e dissimulada você está com sorte porque não mal pois é a maioria agora sutil e dissimulada era quando eu estava na escola quando eu era criança atualmente é descarado e vem aí mas tudo bem nos filmes nos livros na música na internet ela tem quase 14 anos e tem medo de perder minha filha para este mundo louco é é eu vou te dizer 14 anos ela tem que se interessar por algo grande você vai ter que buscar uma motivação um exemplo de alguém grande para que ela consiga se afastar dessa realidade tão sensível que ela convive há tanto tempo para poder seguir um exemplo melhor então vai pensando sobre isso seja uma mulher de carreira se for o caso seja por uma santa se ela foi espiritualizada busque uma grande motivação alguém que ela queira ser igual é isso que pode fazer um adolescente que ela é um adolescente deixar as coisas prazerosas fisicamente do mundo e fáceis pra poder ter algo maior se ela não foi educada pra isso então seria essa a minha dica é isso interessante você procurar também algum grupo que ela possa participar com pessoas confiáveis em que ela possa ter bons exemplos assim porque eu não sei a sua cidade de repente se eu compartilhar posso talvez dar alguma sugestão porque nessa idade assim adolescência os filhos eles querem se distanciar dos pais então você precisa garantir que ela tenha acesso a a um bom referencial assim outras mulheres em quem ela possa se espelhar ela olha e fala seja na literatura seja biografias ou seja pessoas de carníose que estão andando por aí também que também tem muita gente boa só é difícil achar pra convívio Bárbara tem os centros culturais que você conhece também existem centros culturais femininos em algumas capitais do país que tem grupos de jovens existem grupos de menininhas de 4 a 10 anos grupo das meninas de 10 ali 13 o grupo das de 14 até 18 são grupos esses centros culturais eles são católicos mas eles são culturais então eles vão trazer o ensino das virtudes vão trazer ensinos de coisas práticas ajudar escolha de profissão escolha de faculdade um bom convívio de meninas com valores com honra que os pais querem prezar nesses grupos e eles são bem legais eu participo já participei hoje eu já participo de outra forma mas eu já participei do grupo das mães ali eu falei nossa foi onde eu comecei a estudar Tomás de Aquino foi onde eu comecei a estudar então eu recomendo Cristiane está perguntando sem salvador olha eu não sei eu tenho que olhar eu vou fazer o seguinte Cristiane manda o seu telefone aqui privadamente que eu posso dar uma pesquisada ver se eu posso te colocar em contato com alguém é talvez algum projeto de voluntariado alguma coisa bacana ó deixa eu ver aqui uma pergunta do Gabriel na verdade eu não sei se é Gabriel mas está com o nome Gabriel qual a maior dificuldade de implementar hoje a educação qual a maior dificuldade de implementar hoje a educação Charles Mason dentro da cultura brasileira eu moro nos Estados Unidos faço embolsar online mas sinto imensa dificuldade de encontrar livros vivos de autores brasileiros para idades elementares sabe qual que é o problema é é o seguinte é é que aqui no Brasil muitos dos nossos materiais assim livros e tal existem muitos livros vivos de autores brasileiros tem livros ótimos só que eles estão escondidos eles estão soterrados no sebo muitos deles vocês encontram em estante virtual essas coisas o que é legal é que quando uma mãe encontra uma dessas joias raras ela divulga e fala pessoal esse livro é ótimo a pessoa vai lá procurar o livro enfim então é bom você conhecer outras pessoas pessoas daqui que estão nessa busca e que talvez possam até te ajudar de repente comprar escanear porque até mandar para ir vai ser mais difícil porque para encontrar livro para comprar assim facilmente na Amazon realmente é mais assim não é que tenha muita coisa sabe então existem bons livros vivos em português lá no próprio perfil no site da Liz o caminho vivo tem muita coisa bacana tem algumas coisas no blog da academia também que a gente indicou a Bárbara provavelmente tem outras sugestões que deve estar montando aí o currículo da escola enfim existe muita coisa só que existe um certo esforço não sei nacional mundial em tornar as pessoas burras ignorantes assim tudo que é bom é escondido então a gente tem que realmente ir garimpando e tirar ouro da caverna da gruta é isso é trabalho de mineração basicamente é cadê uma pessoa se empolgou agora com o que eu sou falar é meu Dani meu filho tem 12 estudo em escola particular católica Santa Cataria mas os colegas são muito diferentes pornografia gênero etc vou começar a ganhar esse ano que vem por favor faça isso onde como encontro crianças e pais com valores no meu estado olha Dani eu tenho um contato em Santa Catarina conheço uma mãe lá a Patrícia do Educando para o Céu e ela tem um grupo de famílias que se reúnem se você puder me passar o seu telefone aqui também privadamente eu posso te mandar te colocar em contato com ela e tem muitos alunos aqui da academia que estão em Santa Catarina também tem até um grupo de aula presencial em Florianópolis que eles fazem aula de inglês mas legal olha que bacana Silvia também gostaria de saber se tem aqui em Palmas Tocantins algumas famílias que já participem da academia e centro cultural ó centro cultural eu sei que não tem mas tem algumas atividades interessantes Silvia me passa aí também seu contato eu tenho contato de Palmas também de mãe de três filhos lá que pratica o método da Charlotte homeschooling também manda seu contato para a Bárbara aqui para mim que a gente pode te dar algumas pessoas que podem te ajudar se alguém souber muito bem acho que é isso né tá então vamos fazer uma pausa daqui a pouco a gente se encontra de novo às cinco tá bom bom lanche aí para todo mundo até daqui a pouco até a gente tá bom